Deixa eu começar a filmar aqui, 78.3, dá pra ver a gasolina aí, eu vou colocar vintão aqui de gasosa, deu 9 litros a última vez, foi a mesma média, e agora onde que eu vou parar aqui pra agostecer, as duas bombas estão ocupadas, deixa eu filmando aqui, é só pros caras não falarem que eu tô, nossa, o trão tá morrendo ali, boa noite, vinte reais de álcool, por favor, isso, então de álcool, eu vou mostrar pra vocês quanto que dá, ó, com os 9 litros rodou isso, foi até, certo, dá pra ver aí, acho que eu vou pra pegar bem, vou esperar abastecer agora, né, senão os caras ficam aí de bi-bi-bi, bi-bi-bi, deixa eu já, deixa eu já resetar aqui já, zerou, o rapaz tá falando o álcool ali também, ó, o álcool tá 2,14, aqui tá bem caro, tem posto que já tá com 1,99 o álcool, abasteço aqui porque olha ali, se eu for até o centro, eu acho que não chega, vou esperar o tio colocar ali, ó, a loira, ai, ai, ó, não vou pôr um som assim, vou deixar gravando, porque os caras ficam falando que eu tô mentindo, ó lá ó, podem 20 conto 9.3 9.34 Olha lá, encheu Só isso, obrigado Engatar a ré aqui É, a ré não quer entrar Só dá um tranco e vai Os carros estão todos olhando Esse Vicão K020 E o carro que está aqui atrás Vai aonde, meu Deus do céu Eita, tio Você vai aonde, tio Onde você vai, tio Eu vou virar, eu vou virar Calma aí que eu já vou pôr na cabeça a GoPro já Tô segurando ela aí Calma aí Deixa eu arrumar aqui Eita, mas agora fodeu de vez Embananei tudo o suporte Calma aí, gente, desculpa aí Deixa eu colar um pouquinho Dois dedinhos pra frente Não sei se tá bom Se não tiver já que eu arrumo Vamos começar agora Firminho, né Carro vlog Carro vlog Carro filmador Vocês viram ali Deu 9 litros O carro tava só guimbinha Não sei se tá no ângulo bom A câmera, acho que tá Tava só guimbinha ali Da gasosa, né Não tinha nenhum pontinho De combustível E agora eu vou filmar Até derreter ele, ó O carro tá agora com 90 mil E 98 É, deixa eu mudar de faixa Tá com 90 mil quilômetros E 98 Certo Deixa eu puxar o celular aqui Não façam isso Que eu vou até calcular Deu 9 Vocês querem ver Como é que nós vamos descobrir Se o carro tava aí Esse povo doido Atravessando a rodovia Ó, vou puxar aqui A calculadora Certo Eita, era pra ir na calculadora Não tem carro nenhum atrás Não tem carro nenhum na frente Eita, zicou tudo aqui Essa bosta do celular Calculadora Vamos lá Vamos fazer as contas aqui Mais ou menos Pro próximo vídeo Normalmente toda vez Que eu abasteço É, ensinando aí também Fazer média de consumo Eu faço o seguinte Todos os carros Os carros Tudo que eu tive Proferir a média de consumo Eu jogo uma base De cálculo Que eu acho Que o carro tá fazendo É, enche o tanque E vejo quantos quilômetros Que ele vai fazer De autonomia Com aquele combustível Certo Ali, como vocês viram O carro tava só no guimbinho Eu nunca deixo chegar Daquela maneira Eu deixei hoje Pra fazer o vídeo Que eu acho que amanhã Eu vou ver se eu enche o tanque Então vou tentar rodar Eu vou colocar 9 litros, né 9,34 Pera aí, gente Vou devagar aqui Que tá chegando Certo Acho que foi 9,34 litros Que eu Que eu abasteci ali Como vocês puderam ver Vezes 7.0 Deixa eu ficar aqui Vou cair pra cá Calma aí, gente Muita calma Muita calma Que vai ter o radar Ali eu vou reduzir Já que eu vou falar Um negócio aí Sobre a 020 E a velocidade real Vezes 7.4 Certo Vou rodar 69 km Com o carro Certo Eu vou ter que rodar Quase 70 Eu jogo meio que pra baixo Porque como Tava só o guimbinho Do combustível Normalmente eu Jogo essa média Quando tá 2 pontinhos Acendeu com 2 pontinhos O reserva Eu já Eu já vou abastecer Então não rodo com o carro Não Então aqui ó Como vocês podem ver Fazendo as contas Até o carro cair de novo Ali no guimbinho Ele teria que rodar lá 69 km Eu já rodei 2 km ali E agora eu vou mostrar A média aí funcionando O carro tá rodando com álcool É manual né Eu já fiz algumas outras médias De consumo Mas cansado agora também Do povo Enchou o saco Falar que o meu cifre Que não faz essa média Blá 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 Nossa senhora Pra que que eu vou mentir agora né Eu ando todo dia com o carro Né Eu ia ficar gastando gasolina Doidado assim Se o carro fosse beberrão mesmo Pra vir trabalhar com o carro né Tenho a dó né gente Eu não tenho porque mentir O consumo do meu carro E eu falei Se o carro fosse beberrão Eu ia ser o primeiro A querer desfazer dele Crê em Deus pai Carro beberrão Bem longe de mim Ainda mais que eu uso o carro Pro dia a dia Tá com um pontinho Acho que cada pontinho Tem 2 litros e meio Era pra fazer média de Ai Peguei ele Era pra fazer a média de 74 quilômetros Era pra rodar Como ainda tem um pontinho O carro tá vazando Acho que média de 7 quilômetros Com litro de álcool A quilometragem agora Tá com 90.161 Agora eu vou completar o tanque Pra ver se ele continua O carro tá vazando Põe 90 reais de álcool Um pontinho do 2 litros e meio Vai dar a gotinha? Já desarmou a bomba já? Dá pra pôr no momento Dá pra pôr? Tá O tanque é 50 Tá com 42 litros 90 42 litros Pra desarmar a bomba Tem cartão? Boa tarde Vivo que nunca tá vivo Então vamos ver aqui quantos litros que eu coloquei Deu 42 litros 42 Vezes 7,4 Vou rodar no mínimo 310 km Aqui ó 92 Opa que 92 42,2 Vezes 7,4 310 km Mais ou menos Que eu vou ter que rodar com o tanque de álcool Dentro da cidade Com esse vídeo aí de consumo Fazendo a média boa Média boa dentro da cidade Vamos ver agora o próximo tanque Olha lá O quilômetro de carro tá com 90 161 Vou deixar juntos os dois vídeos da última vez que eu abasteci Lembrando que cada pontinho desse aqui Acho que tem 2,5 litros Ainda tinha um pontinho A última média acho que era pra dar 74 km Tava com 61 Quase 62 eu acho Então fica aí registrado o consumo Honda Civic 1.8 LXS manual Esse consumo dentro da cidade Com o ar-condicionado desligado Ah lembrando que tá com as rodas aro 20 também né Que faz o carro pesar um pouquinho mais Vai ficando por aqui o vídeo Até o próximo vídeo Um abraço Tchau tchau